O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o curso de qualificação profissional à distância. São mais de 1.500 vagas, divididas entre os polos do estado de Mato Grosso do Sul. E aqui para Três Lagoas tem vagas, tá? Confira na reportagem da Daiane Oliveira. Os no campus do IFMS de Três Lagoas estão abertas para os cursos de espanhol, inglês, libras, operador de computador e vendedor, na modalidade formação inicial e continuada. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na página do candidato na central de seleção do IFMS até o dia 23 de junho. São cursos para ajudar no desenvolvimento profissional dos trabalhadores ou mesmo daqueles que estão desempregados querendo ingressar no mercado de trabalho. Os alunos inscritos serão classificados e terão um sorteio eletrônico no dia 28 de junho. Cada candidato receberá um número de participação. O processo seletivo com a classificação final e a primeira chamada serão divulgados no dia 6 de julho. Os cursos ofertados aqui no IFMS são todos gratuitos. E nesse caso formará uma lista para sorteio. E após o sorteio, aqueles alunos que forem contemplados serão chamados para a realização do curso. O edital com todas as regras do processo seletivo está publicado na central de seleção do IFMS. Os cursos ofertados, a escolaridade e a idade mínima exigida para cada curso escolhido, bem como o número de vagas e horário das aulas, podem ser consultados no anexo 2 do edital. As aulas estão previstas para iniciar em agosto de 2021. Os cursos têm duração que varia entre 3 e 5 meses e prevêem encontros presenciais uma vez na semana. Os cursos que nós ofertamos são geralmente demandas da própria sociedade. Então o mercado hoje em Três Lagoas tem o comércio muito forte. E o inglês, o computador e o espanhol também ajudam nesse desenvolvimento dos trabalhadores em seus empregos ou daqueles que querem conseguir o emprego. O diretor explica que o Instituto realiza atendimento presencial para aquelas pessoas que não têm acesso à internet e computador. Ainda deixa à disposição dos interessados um canal para o envio de dúvidas. Isso aqui no próprio campo de Três Lagoas, estamos fazendo atendimento presencial por agendamento para aqueles que não têm computador, queiram um computador para acessar com internet. Temos aqui o site do IFMS e o e-mail sereo.tl.ifms.edu.br Podem entrar em contato, vir aqui ao campus para ter mais informações.